Gente, bom dia! Estamos aqui na Toma do 1º Ano B da Escola Pátria Estival, Ensino Médio na cidade mais alta do Rio Grande do Norte. E hoje, nesse dia tão especial, nessa sexta-feira, 8 de novembro, eu estou recebendo aqui desse grupo de alunos maravilhosos, né? Esse presente, um cacto e essa flor muito linda, esse representante o meio ambiente. E hoje vocês podem perceber, oito países da América Latina estão trabalhando contra o lixo. Então, nós estamos vendo aqui que o meio ambiente faz parte. Então, Traciélia, vem cá, o Daniel, minha amiga Marília e a amiga Eduarda, meu muito obrigado por esse presente, isso é importante, vai marcar nossas aulas para o resto das nossas vidas. Viva o meio ambiente! Isso é louco!